Música Pesquisadores de várias partes do mundo conheceram hoje alguns dos mais de 500 geoclifos espalhados pelo Acre. As figuras geométricas no solo chamam a atenção e despertam a curiosidade dos cientistas. A nossa equipe acompanhou a expedição e nos mostra os detalhes. Nossa viagem começou logo cedo. Acompanhamos um grupo de pesquisadores de todo o mundo para conhecer os sítios arqueológicos do Acre, onde estão situados alguns dos geoglifos, descobertos na década de 70. À frente desta expedição está o pesquisador e precursor da descoberta dessas figuras, o professor Alceu Hanze. O trabalho faz parte do encerramento do terceiro simpósio internacional de arqueologia da Amazônia Ocidental, que tem o objetivo de tombamento e patrimonialização dos geoglifos. Ao chegarmos neste local, na BR-317, na estrada de Boca do Acre, não conseguimos visualizar ainda essas figuras geométricas. Para observar e conhecer toda essa área, foi necessário voar com essa pequena aeronave. Grande parte dos pesquisadores veio ao Estado para estudar e entender como foram feitas essas estruturas, mas poucos haviam visto lá do alto a proporção de como elas eram. A arqueóloga do Amapá, Mariana Cabral, sobrevoou os sítios que estão em toda essa extensão, cerca de 4 quilômetros. No seu estado também há estruturas parecidas como essas, mas que foram feitas de pedra. Aqui no Acre, ela ficou encantada com o que viu lá de cima. Eu fiquei extasiada, né? Eu ainda não tinha tido a chance de conhecer os geoglifos. E é uma visão absolutamente impressionante, né? Essas obras de terra e a simetria dos desenhos. Depois de observar os geoglifos com a aeronave, nossa equipe de reportagem proporcionou outra experiência para a arqueóloga. Agora ela acompanhou pelo drone do repórter cinematográfico José Nirmelo e mais uma vez ficou encantada com o que viu. Descreve pra gente o que você observa agora. Bom, agora a gente está andando bem em cima dele, consegue ver muito bem a forma, né? Que é um círculo dentro de um quadrado. Ele está passando na volta toda, a gente consegue ver todos os ângulos. É sensacional. Acho que é uma experiência não só sensacional para pesquisador, mas para quem quer conhecer os geoglifos é sensacional. Agora eu estou em uma das bordas sobre a mureta do sítio arqueológico Jacó Sá. Toda essa área foi cortada por um ramal, mas ainda é possível observar toda a simetria do local. Agora você vai ter a dimensão da extensão deste geoglifo lá do alto, que tem mais de 200 metros só de lado. Estruturas como essas chamam a atenção destes pesquisadores desde a sua descoberta. O sítio Jacó Sá foi um dos primeiros a ser descoberto pelo pesquisador Alceu Hanze. Assim como os outros, ele fica dentro de uma propriedade particular e recebeu esse nome em homenagem ao dono dessa terra, assim como os outros. Toda a terra desta vala aqui de trás foi tirada e formada essa mureta externa, por isso nós estamos em uma posição mais elevada e vemos o sítio quase completo ali atrás. Essa área possui pelo menos oito sítios que estão sendo objetos de estudo. Mas já existem aproximadamente 500 geoglifos catalogados no Acre. Ainda sem a exatidão de como elas foram construídas, essas áreas em baixo relevo podem ter pertencido a civilizações muito antigas, que viveram por aqui há milhares de anos. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, trabalha junto aos pesquisadores no processo de transformá-los em patrimônio histórico. Até a decisão pelo tombamento no âmbito do Conselho Constitutivo do Patrimônio Cultural ainda tem algumas tramitações administrativas, em alguma instrução administrativa, mas a gente pretende que esse processo chegue até o Conselho Constitutivo como uma proposta de número de sítios a serem tombados. Segundo os estudiosos do assunto, a origem dos geoglifos ainda é um mistério. O que se acredita é que eles foram criados por diferentes civilizações com culturas distintas. Esse pesquisador português da Universidade de Lisboa foi convidado a conhecer esses sítios e compará-los com os que existem na Europa. Ele acredita que essas áreas faziam parte de rituais de povos antigos e afirma que aqui elas são mais interessantes que as outras encontradas em sua região. Elas são parecidas com as que temos na Europa, sobretudo no norte da Europa, em particular em Inglaterra, mas também com diferenças fundamentais, nomeadamente são de épocas diferentes. No caso da Europa são mais antigas, bem mais antigas as estruturas quase iguais. Se eu mostrar fotografias de algumas em Inglaterra, se não disser de onde veio, vocês podem achar que são aqui do Acre, porque são muito iguais. Agora nós vamos embarcar nesta pequena aeronave com alguns pesquisadores para sobrevoar toda essa região e conhecer essas figuras geométricas lá do alto. O voo parece tranquilo e, além dos pesquisadores, é também procurado por turistas que querem conhecer os geoglifos do Acre. Agora nós estamos sobrevoando essa área para ter a sensação e a noção de como são realmente esses geoglifos. Ao meu lado está aqui o professor e pesquisador Alceu Hanze, que vai falar um pouquinho ainda, pesquisador, exatamente o que nós podemos encontrar aqui e de que forma esse sobrevoa é importante para que nós possamos observar melhor esses geoglifos. Tanto é, aqui à nossa esquerda, nós estamos vendo o geoglifo Boi Verde, aqui nas margens da BR-317 para a boca do Acre. À nossa direita nós temos o Seu Chiquinho, está para ver daqui também. Então, esta região aqui, Jacoassá, Seu Chiquinho, Tequinho, Severino Calazans, é uma região de fácil acesso, muito próximo de Rio Branco. Lá de cima é possível observar a dimensão das estruturas. A pouca vegetação proporciona contemplarmos essa descoberta. Cerca de 20 minutos depois, pousamos em segurança sobre a pista dentro de uma fazenda na região. Depois disso, nós pegamos a estrada e fomos conhecer mais sítios arqueológicos espalhados por toda essa extensão de fazendas às margens da BR-317. Já nessa área a 30 quilômetros de Rio Branco pela BR-364, sentido Rio Branco-Porto Velho, qualquer pessoa pode observar a existência dos geoglifos bem perto da rodovia. Aqui há mais duas estruturas em uma área de um vasto ambiente que mistura o pasto com a floresta. Os pesquisadores de toda a parte do mundo que vieram ao Acre conhecer essas áreas ficaram impressionados. Este sítio arqueológico que recebeu o nome de Tequinho foi o mais diferente já encontrado pelos pesquisadores. Ele possui três bordas diferentes. E neste local também foram realizadas as escavações e encontradas inúmeras cerâmicas que serão estudadas. Cerca de 20 mil peças de civilizações antigas foram encontradas, o que evidencia aos cientistas a possível existência das antigas civilizações. Elas têm formas e desenhos e, de acordo com arqueólogos, são fáceis de serem estudadas e restauradas. A única certeza que há até agora é que o Acre está chamando a atenção do mundo para novas descobertas. O Acre está chamando a atenção do Acre.